Nas eleições de 2016, o povo da comunidade que compreende o bairro São Lourenço e região em Itabuna já sabia das qualidades sociais de Neo do Bar e ajudou significativamente a elegê-lo vereador. Naquela ocasião, Neo alcançou a expressiva marca de 1.098 votos, sendo na oportunidade o 13º mais votado dentre os 21 vereadores, o povo começava a perceber a eficácia, o compromisso e a dedicação de Neo do Bar para com a população. Manuel Farias da Silva, o Neo do Bar, tem 55 anos, é pai de família, autônomo e sempre foi muito popular no bairro onde mora. Comunicativo, intenso nas suas relações interpessoais, extremamente participativo e com uma singular vontade de ajudar as pessoas que mais precisam. Neo é gente do povo, gente como a gente. E nesses quatro anos de mandato, poucos são os vereadores que realmente fizeram algo de efetivo e relevante na Câmara de Itabuna. Neo do Bar certamente é um deles, de modo que ganhou a confiança e o respeito de diversas outras comunidades e bairros de Itabuna. Hoje, Neo faz parte do Partido Trabalhista Cristão. Neo teve constantes reuniões com o prefeito Fernando Gomes para intervir pelo povo mais carente da cidade e por obras que qualificam a vida dos moradores em âmbitos diversos. Tornou-se ainda mais querido pela sua simplicidade. Fiscalizou, deu as caras, mostrou-se proativo, deu entrevista em emissoras de rádio e TV, não escondeu-se em momento algum, como fazem muitos vereadores que apenas sugam da casa e pouco ou nada fazem, efetivamente para o povo de Itabuna. Com Neo do Bar, já sabemos que a coisa é bem diferente. Basta perguntar nas ruas de Itabuna e terão testemunhos positivos acerca deste homem do povo, guerreiro da vida, trabalhador, pessoa de bem, pai de família, homem simples e que certamente merece sua confiança e seu voto. A Câmara de Vereadores e o povo de Itabuna merecem mais quatro anos de Neo do Bar. No dia 15 de novembro, vote 36234. Vote Neo do Bar.